Ela tá lançando e vai pra todas as meninas Na hora H com o homem, você tem que entrar no clima Se ele quer que senta, senta Se ele quer que quica, quica Se quer que rebola, você rebola na pica Gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu quico, né? Te deixo na ponta do pé Gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu quico, né? Te deixo na ponta do pé Gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu quico, né? Te deixo na ponta do pé Mas falar é só um lance, aproveitado a chance Entre quatro paredes, você me fazer mulher Lá-la-la-la-la-la-la Está lançando e vai pra todas as meninas Na hora H com o homem, você tem que entrar no clima Se ele quer que senta, senta, se ele quer que quica, quica Se quer que rebola, você rebola na pica Gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu quico, né? Te deixo na ponta do pé Gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu quico, né? Te deixo na ponta do pé Gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu quico, né? Te deixo na ponta do pé As palavras são um lance, aproveitado a chance Entre quatro paredes você me fazer mulher Pai, 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 Obrigado.